Vamos ajeitando aqui, olha lá, estamos ao vivo, é o que me diz aqui o Instagram, nossa, olha a mão aqui, nossa, olha a mão aqui, eu não posso pôr a mão em lugar nenhum, minha Nossa Senhora, vamos tentar ajustar aqui sem botar a mão em lugar nenhum, sem derrubar nada, hoje, a Cacauzinha já derrubou tudo aqui, opa, a mão na câmera, pronto, acho que agora está tudo ajustado, mais ou menos, ai meu Deus, é, acho que vai ficar meio tortinho, né, parece o número 13 em inglês, 13, 14, vamos ver, vamos ver, vai ficar torto mesmo aqui o Instagram, e eu estou acabando com a minha imagem aqui do YouTube, que eu fico passando a mão aqui na frente da câmera, mas vamos lá, vai ficar assim mesmo, está meio torto, está meio não sei, está meio esquisito, balançou tudo, ah, vamos lá, guardando aqueles minutinhos aqui, aqueles instantes, antes de começarmos a falar sobre entonação, entonação em inglês é uma coisa muito legal, e que você tem que saber fazer, viu, criatura de Deus, tem que fazer direitinho, só entonação, ainda estou tentando ajeitar a câmera aqui, tá, mas vamos lá, entonação é uma coisa que você tem que saber fazer direitinho, para suas frases ficarem bonitinhas, o cabelo está fora de controle, não tem jeito, vamos ter que cortar, fazer alguma coisa, né, aquela rabinho de sabiá, continua aqui, do Drops, né, quem viu o Drops sabe que eu estou falando do rabinho de sabiá, mas vamos lá, aguardando alguns instantes, para começarmos a falar sobre entonação, vamos falar sobre entonação, entrando aqui os meus colegas, vamos lá, eu acho que hoje a live vai ser um pouquinho mais curtinha, a teacher Carla Moraes está meio cansadinha, sabe, gente, vou contar um bafo para vocês, aliás, dois bafos, enquanto eu espero aqui o pessoal, enquanto o pessoal não entra aqui, vou contar dois bafos que aconteceu nessa semana, só nessa semana, seguinte, no final de semana, eu não sei se vocês viram todos os Drops, mas para quem não viu, gente, apareceu uma cobra aqui na minha casa, é, estou falando sério, não é brincadeira, apareceu uma cobra aqui, e aí, eu e Marisa ficamos apavoradas, porque, né, nós temos seis cachorros, e o que faríamos com uma cobra? Aliás, uma aluna minha hoje falou que, assim, a cobra deve ter vindo parar aqui, porque ela estava atrás dos inúmeros sapos que aparecem por aqui, me fez muito sentido isso, sabe, que as cobras comem sapos, né, talvez ela tenha sentido que o jantar dela estava aqui presente, e tenha vindo aqui nos presentear com a sua presença, afim Maria, né, Mas aí, apareceu uma cobra que nós tivemos que nos livrar desta coisa louca que foi essa cobra, gente, você não tem noção, nós tivemos que chamar o nosso amigo Ricardo Parra para nos ajudar a matar a cobra, minha Nossa Senhora, gente, aí o Ricardo pegou uma enxada e eu um enxadão para ajudá-lo a matar a cobra, e nós matamos a cobra, gente, vocês não tem noção do que foi matar um ser vivo, Deus me livre e guarde, e pior de tudo que eu nem tirei uma foto, eu fiquei tão apavorada, mas tão apavorada, que eu nem lembrei de tirar uma foto da cobra para, sei lá, para mostrar para vocês, gente, olha, Deus me livre, eu espero nunca mais passar por isso, porque assim, eu passei um medo do caramba, Deus me livre e guarde, eu fiquei morrendo de medo mesmo, depois eu não conseguia nem dormir, porque eu fiquei muito acelerada, gente, vocês não tem noção, eu me deparar com uma cobra, a Nina que deu o alarme, a Nina que viu a bicha e começou a latir desesperadamente, eu fui lá ver o que era, era uma cobra, era uma cobra assim, ela devia ter, sei lá, um tanto assim, ó, né, era preta, preta, mas quando batia a luz ela tinha um reflexo meio azulado, gente, olha, o Ricardo olhou e falou assim, gente, eu nunca vi uma cobra dessa na vida, falei, ó, e se você não viu, você imagina eu, né, ele já morou em sítio, trabalhou em usina, essas coisas assim, imagina, eu sou uma pessoa urbana, né, a única coisa que eu tinha visto na vida era cobra cega, você acha que eu sabia que cobra era aquela, sei que nós matamos a cobra e depois eu tive que me livrar do corpo, eu me senti, assim, totalmente em how to get away with murder, sabe, tipo assim, tive que me livrar daquele corpo, me livrei, ah, que coisa horrível, me senti péssima. E o segundo bapho que eu vou contar pra vocês é que hoje tomando banho antes de ir trabalhar, eu caí no banheiro, gente, eu estou me tornando agora, eu estou entrando naquela fase da pessoa idosa, sabe, que cai no banheiro, você não tem noção. Meu, meu dedinho ficou desse tamanho assim na hora, que tuf, inchou. E aí ficou super inchado, agora já está menos inchado, mas está doendo pra caramba. Eu bati a mão, bati o ombro, cortei aqui a lateral da frente, um cortinho de nada, tá, gente, mas cortei um pouquinho aqui a perna, bati com tudo assim, aqui a minha quadril no chão, está tudo dolorido. Meu, tem noção? Eu não precisava de uma semana dessa, né? Uma cobra na minha casa e hoje caí no banho. Não, é pra cavar. Estamos entrando oficialmente na terceira idade, porque é o pessoal da terceira idade que começa a cair, né? Se eu cair na rua, gente, vocês podem já me considerar terceira idade, porque aí já vai ser o fim. Beleza? Bom, então vamos lá, vamos começar então, né? Já esperamos, já aguardamos, todo mundo que tinha que estar aqui já está. E vamos falar então sobre entonação. Vou pegar aqui a minha cola, né, da bancada do Jornal Nacional, tipo o William Bonner quando viu o Túlio na televisão. Então, né, vocês estão sabendo. Fez uma reportagem do Túlio, fez uma cara de comi e não gostei. Bom, então vamos lá. Entonação. Você sabe fazer entonação em inglês? Ela é importante? Ou se é? Entonação é uma coisa muito importante, por quê? Na live passada, semana passada, né, que foi na sexta-feira, eu estava falando da melodia de cada idioma, que é isso que faz as pessoas reconhecerem o idioma que você está falando, certo? Então, assim, essa melodia do idioma, ela é feita por tons de voz que sobem e descem. Isso é o que a gente chama de entonação, tá? Então, assim, quando a gente ouve uma pessoa falando inglês ou algum outro idioma italiano, sei lá, tem um cantado mesmo, assim, né, tem uma modulação de voz toda, umas coisas que sobem e descem na fala, umas palavras que são tônicas, umas palavras que não são tônicas, que são átonas na frase e tal, que faz fazer essa dança, ou seja, que dá essa musicalidade para todos os idiomas. Isso é o que a gente chama de entonação. Então, assim, essa coisa toda, assim, esse sobe e desce que a gente faz com a voz da gente, ela ajuda a gente a se comunicar e ela ajuda também a gente expressar as nossas intenções e as nossas emoções, né? Você sabia que na língua falada, a entonação, ela substitui a pontuação? É, ainda bem, né? Porque se nós, será que, já pensou se a gente tivesse que falar assim, Olá, tudo bem? Ponto de exclamação, né? Já pensou? Ia ser muito ruim, né? Assim, como você está? Ponto de interrogação, né? Ainda bem que só com a entonação a gente já consegue saber esse tipo de coisa. Então, é por isso que a entonação é importante, porque ela ajuda a gente a saber do que a gente está falando, qual que é a nossa intenção e qual que é a nossa emoção ou alguma coisa assim. E, assim, a entonação também ajuda o nosso ouvinte a entender se a gente já terminou aquele pensamento ou aquela ideia, se a gente já terminou de falar, né? Ou não. Se a gente está fazendo só uma pausinha para continuar falando depois. Isso também é feito pela entonação. Ela ajuda a fazer perguntas e ajuda nas frases afirmativas, tá? Então, a entonação, ela acaba fazendo uma coisa que só as palavras isoladas, elas não conseguem fazer. Que elas ajudam realmente a gente se comunicar melhor. A entonação... Nossa, tem uns bichinhos aqui. É o One. Se liga uma luz, pronto. Já vira um reservatório de bicho na sua cara, né? A entonação, ela ajuda também a indicar raiva, confusão, hesitação, sarcasmo, interesse ou, o pior de tudo, falta de interesse, né? Se você tem uma boa entonação, você vai conseguir fazer com que a sua fala fique mais dinâmica, fique mais interessante de se ouvir. Porque, senão, vai ficar assim, ó. Tem nada pra falar, né? É, então. Vai ficar péssimo. Ninguém vai estar interessado na sua fala. Se você faz uma frase muito reta, né? Sem os sobes e desces que tem que ser feito no idioma, ninguém vai se interessar pelo que você tá falando. Bom, o importante é a gente saber que a gente tem quatro tipos de entonação em inglês, tá? Eu vou falar os nomes em inglês pra vocês e vou tentar fazer uma tradução meio tosca aqui, sabe? Do que seria isso em português. Porque eu acho que essas coisas nem sei se tem em português, né? Não faço ideia se tem ou não. Então, vamos lá. Quais são os quatro tipos de entonação que a gente pode fazer? A gente tem o que a gente chama de falling intonation. Falling intonation, pra quem não sabe, o verbo fall é cair, né? Ou seja, se você vai fazer uma... Nossa Senhora da Aparecida, acho que eu esqueci de silenciar aqui as minhas notificações. Se você vai fazer uma entonação pra baixo, né? Na verdade, eu tava falando que o verbo fall é cair, né? Por isso que a gente chama a entonação de falling intonation. Essa entonação, então, ela vai pra baixo. É uma entonação que desce, tá? Então, eu vou falar a entonação que desce. Essa falling intonation. Um outro tipo de entonação é a rising intonation. Rising, rise em inglês, significa subir, aumentar, elevar. Então, por isso que é rising intonation. A gente vai usar quando a gente vai aumentar a nossa entonação, né? O nosso tom de voz sobe pra fazer a rising intonation. É, um outro tipo de entonação eu achei muito engraçado, sabe? Que chama assim, non-final intonation. Non-final intonation é uma entonação não final, que a gente usa pra dar uma pausa, né? Quando a gente tá falando e a gente quer segurar a atenção do nosso ouvinte, a gente faz aquela pausa dramática, quase, né? Pra depois continuar falando. Então, essa é a non-final intonation. Non-final intonation. Então, é uma entonação que não é final. Você segura a atenção do seu ouvinte, porque ele sabe que, de acordo com aquela entonação que você fez, você vai continuar fazendo a sua... Você vai concluir o seu pensamento ainda. É como se a gente estivesse colocando uma vírgula, né? Na nossa fala. E a pessoa fica esperando você concluir a sua intenção, o seu pensamento. E o último tipo de entonação que eu achei foi a waving intonation. Waving intonation vem de wave. Wave, pra quem não sabe, é onda. Olha que movimento bonito, praticamente um balé. Waving intonation, então, como eu disse, wave é onda. Por que a gente fala waving intonation? Porque ela varia, ela pode ser pra baixo ou pra cima, de acordo com as suas emoções ou intenções. Então, a waving intonation, ela é usada pra gente exprimir emoções. Ou aquela nossa intenção na fala, tipo, a raiva, a angústia, aquele sarcasmo, sabe? Então, ela é usada pra esse tipo de entonação. Pra esse tipo de coisa. Pra exprimir as nossas emoções. Tudo bem? Bom, então, vamos lá a cada uma delas, né? Vamos começar a explicar como é que... Vocês sabem que o Zé Bob tá lá na frente fazendo um escândalo, que ele é a campainha da minha casa. E assim, você passa um mosquito, ele vai latindo, né? Então, o fundo musical hoje é by Zé Bob, tá? Da nada não. Então, vamos lá. As entonações que a gente mais conhece, que a gente estuda aqui nos livros de inglês, são a rising intonation e a falling intonation. Essas são as mais conhecidas, que é aquela que sobe, aquela que desce, que a gente estuda mais. Então, vamos começar aí, então, pela rising e pela falling intonation, tá? Então, vamos começar aqui pela falling intonation. Pela que desce. Pra você fazer esse tipo de entonação, a sua voz tem que realmente dar uma caidinha no final da sua frase ou no final da sua pergunta, tá? Então, assim, ela tem que dar uma caidinha, tá? Tem que cair. Então, vamos lá. Nas afirmativas, a gente usa essa falling intonation, Falling, falling, falling intonation. É pra indicar que a nossa ideia está terminada. Nossa frase acabou, tá? Por exemplo, My name is Carla. Ó, my name is Carla. My name is Carla. Pra baixo. It's a pleasure to meet you. It's a pleasure to meet you. Pra baixo. Have a nice weekend. Have a nice weekend. Pra baixo. Dá aquela caidinha de leve. I'm going outside. I'm going outside. I'm going outside. Pra baixo. Olha, o tom da voz fica diferente mesmo. I'll be back in a minute. I'll be back in a minute. Pra baixo, tá? Então, a gente usa a falling intonation, ou essa intonação que vai pra baixo, aqui cai, pra exprimir que as nossas frases estão terminadas. Ou seja, a nossa ideia está completa, tá? Beleza? Então, acabei de falar a frase, e nessa frase, o finalzinho tem que ser pra baixo. É uma frase só, uma frase curta, e acabou pra baixo. Tudo bem? Então, tá. Pra fazer perguntas, primeiro de tudo, a gente tem que entender que, pra usar falling ou rising intonation, pra fazer uma pergunta, a gente tem que saber que em inglês, pra fazer perguntas, a gente vai ter os dois tipos de entonação, a falling e a rising. Só que, elas são usadas em, de maneira específica pra cada tipo de pergunta. Primeiro de tudo, nós temos dois tipos de pergunta em inglês. Uma que a gente chama de WH question ou information question, que é aquela que a gente usa os pronomes interrogativos, né? Ou os WH pronouns. Não, na verdade é WH pronouns. Não vai falar errado, né, teacher? Pronouns. Essas frases interrogativas, então, elas são começadas pelos pronomes interrogativos, do tipo where, what, when, who, how, what time. Esses todos. E mais outros, aí que vocês lembrarem. How many, how much, how old. Então, pra fazer uma frase interrogativa, com um pronome interrogativo, a sua entonação vai para baixo. É. O final, isso é sempre no final da frase, tá, gente? Ah, as entonações que eu tô falando por enquanto aqui, são só no final da frase. Então, quando você vai fazer uma pergunta que começa com um pronome interrogativo, where, what, what time, how, who, which, why, você tem que fazer uma falling intonation para essa pergunta, tá? Tudo bem? E um detalhezinho. Esse tipo de pergunta, essas WH questions, ou information questions, elas se chamam information questions, ou WH questions. Information questions porque você vai precisar de uma informação na sua resposta. Por exemplo, where do you live? Where do you live? Você quer uma informação. Onde você mora? Eu preciso te dar uma informação, certo? E é por isso que essas perguntas são chamadas de information questions. Ah, e por que é WH questions? WH porque elas começam com um pronome interrogativo que, em inglês, geralmente começam com WH, WH. Só o how, né, que ele é um pronome interrogativo, ele não começa com WH. Ele é um estranho no ninho, mas os outros começam com WH, tipo where, what, when, who, why. Esses começam com WH, certo? Então, essas perguntas que começam com esses pronomes interrogativos, elas são chamadas de WH questions ou information questions. Tudo bem? Então, como eu estava dizendo, para este tipo de pergunta, você tem que fazer uma entonação para baixo, né? Vamos aqui aos exemplos. Ó, what's your name? What's your name? Para baixo. Você pode até começar. What's your name? What's your name? Mas é para baixo, final. Lembra, estou falando do final das palavras, das frases, porque a entonação é para baixo. What are you doing? What are you doing? What are you doing? Para baixo. Who are you? Who are you? Where did you go? Where did you go? Para baixo. When do you live? Zé Bob. When do you live? Who's that girl? Who's that girl? Who's that girl? Tudo bem? Ó o dedinho, né? Ó, ó, belezinha. Então, para as WH questions, a gente vai usar uma falling intonation. Ok? Estamos entendidos até aqui? Espero que sim, tá? Porque agora eu vou falar da rising intonation. Rising intonation. Ao infinito e além, né? Vamos lá? Para cima. Então, para fazer essa rising intonation, no final das suas frases, você vai ter que dar uma subidinha no seu tom de voz. Então, ele vai para cima agora, tá? Rising. Lembra que rise é aumentar ou subir. Então, a gente usa essa intonação para fazer perguntas diferentes das WH questions, que é o segundo tipo de pergunta que a gente tem em inglês, que é uma yes, no question. Uma yes, no question é uma pergunta de sim ou não. Ou seja, você vai responder a essa pergunta com sim ou não. Então, ela não vai começar por um pronome interrogativo do tipo what, where. Ela vai começar por um verbo auxiliar. Verbo auxiliar. Vocês lembram de algum? Tipo assim, verbo to be é um verbo auxiliar. Então, você pode começar a frase com is, are, was, were, né? Presente, passado. Do, does, did, have, could, should, can. Tudo isso, né? E mais uma penca. E aí, então, essas yes, no questions, você vai ter que fazer uma entonação para cima, né? Ó, rising intonation. Agora o Zé Bob veio dar o ar da graça aqui, né, filho? Agora ele cansou de latir lá na frente. Então, nas yes, no questions, a gente vai usar rising intonation. Ao infinito e além. Então, eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês. Vamos lá. Are you happy? Are you happy? Para cima. Do you like pizza? Para cima. E você vai responder com sim ou não, tá? Só sim ou não que você vai responder aí. Um, did you work yesterday? Did you work yesterday? Para cima. Did you travel last week? Did you travel last week? Ai, que bonitinho. Did you travel last week? Can you call me later? Can you call me later? Para cima. Para cima. Para o alto e avante. Were you at home last night? Were you at home last night? Para cima. Is it good? Is it good? Is it good? Para cima. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Então, lembra. Para as yes, no questions, ou as perguntas que você vai responder com sim ou não, você vai usar uma rising intonation. E para as wh questions, ou seja, as perguntas de informação, você vai usar uma falling intonation. Ok? Tudo bem? Então, agora eu vou fazer um comparativo aqui das duas para vocês verem como é que funciona de verdade, tá? Assim, ó. Primeiro, vou fazer yes, no questions e wh questions, tá? Então, vamos lá. Are you a teacher? What do you teach? Did you go to the movies? What movie did you see? Para baixo, perceberam? Do you know that girl? Para cima. Where does she work? Did you buy the car? Which car did you buy? Ok? Tudo bem? Entenderam como é que funciona aí? Eu espero que vocês estejam acompanhando até agora. Então, yes, no questions, rising, wh, falling. Ok? Belezinha. Continuando aqui, vamos falar da nossa non-final intonation. Non-final intonation. Eu nem sei qual que seria um nome em português, né? Que é uma entonação não final. Ou seja, você dá a entender para o seu ouvinte ou o seu interlocutor. Que você não terminou o seu raciocínio, não terminou o seu pensamento ainda. Então, você dá aquela pausa, segura a pessoa e fala assim, espera que eu ainda vou falar mais. Isso é uma non-final intonation. Ok? Então, a gente usa essas non-final... Ah, meus papéis estão voando. A gente usa non-final intonation em alguns casos, tá? Eu vou dar aqui alguns exemplos para vocês, para vocês verem como é que funciona a non-final intonation. Quando a gente vai expressar que o nosso pensamento ainda não está finalizado, a gente vai usar essa non-final intonation, a nossa entonação de pausa. Então, ela... A gente vai fazer... É uma coisa de louco, né? Porque assim, você vai fazer uma frase um pouquinho maior, mas a primeira parte dela, você vai terminar... Você termina a primeira parte da sua frase com uma rising intonation para segurar o seu ouvinte e aí você termina com a falling intonation porque você já terminou de falar, tá? Você... Ai, meu Deus do céu! Jesus! Que confusão, Carlos! Não, fica calma, gente. Não é nada diferente de português, tá? Vamos lá. Vou dar aqui alguns exemplos para vocês e aí vocês vão me dizer o que vocês acham se está muito fora do que é de português ou não. Não é. É quase a mesma coisa, gente. Quando eu explico para os meus alunos, falam, olha, para WH questions você faz falling intonation. Para yes, no questions você faz rising intonation. Rising, falling... Você... Hi, teacher! Que difícil para a gente. é igualzinho em português, que é tudo igualzinho. Ó, faz a plástica. Igualzinho em português. Fala assim, ah, é? Fala, é. Para fazer as perguntas, quando a gente vai fazer uma pergunta de sim ou não em português, a gente usa o rising intonation. Fala assim, tudo bem? Ah lá, tudo bem? É para cima. Agora, se eu pergunto, onde você mora? Onde você mora? É para baixo. É igualzinho em inglês, gente. Pelo amor de Deus, não faz tempestade de copo d'água, não. Não, 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 não. Não na minha presença. Não na minha presença. Pelo amor de Deus. Por exemplo, se eu pergunto, você gosta de chocolate? É para cima. Eu não vou falar para você gostar de chocolate. Não. Você gosta de chocolate? É para cima. Que chocolate você gosta? Para baixo. Igualzinho, tá? Então, não fica apavorado, não. É a mesma coisa. Rising, falling intonation para pergunta, pelo menos em português, é a mesma coisa. Mas essa non-final intonation também é, né? Porque assim, a gente faz aquele suspensezinho quando a gente não... Ah lá. Quando a gente não terminou de falar. A gente faz um... Olá! Né? E aí para. E a pessoa fica prestando atenção no que você vai falar. Então, a non-final intonation ela é usada para segurar a atenção do seu interlocutor. Por exemplo, I bought a book, but I didn't read it. I bought a book. Para cima. I bought a book, but I didn't read it. Para baixo. I bought a book, but I didn't read it. When I finished school When I finished school I went to move... Não. Peraí. Ixi, eu não estou fazendo nem a minha letra, a gente vai variar. When I finished school I moved to New York. Para baixo. When I finished school I moved to New York. Para baixo. When I finished school Para cima. Você está esperando o que eu vou falar. I moved to New York. Para baixo. Acabei a minha frase. I'll study hard I'll get an A. I'll study hard I'll get an A. Eu vou estudar muito Vou tirar um A. Eu vou estudar muito Eu vou tirar um A. Acho que em português é igual também, gente. Esse non-final intonation aí. Não precisa apavorar não. Tá? Tranquilo. Um outro lugar um outro modo que a gente vai usar esses non-final intonation é com as palavras intonatórias. São aquelas pedacinhos de frase que você usa antes de começar a sua frase. Tá? Por exemplo assim Actually By the way Essas coisas que você coloca antes As a matter of fact você coloca no comecinho da sua frase antes de você falar a sua frase mesmo. Tá? Então, vou dar aqui alguns exemplos também como você faz pra segurar a tensão aí usando non-final intonation. Você fala assim, ó As a matter of fact I do know the answer As a matter of fact I do know the answer Pra baixo As a matter of fact prendi a sua tensão fechei com I do know the answer Actually It was pretty cool Actually Pra cima It was pretty cool Pra baixo If you don't mind Pra cima I'd like to close the window Pra baixo If you don't mind I'd like to close the window Ó, o dedinho vocês não estão vendo, né? Desculpa aí, gente If you don't mind I'd like to close the window Pra baixo Ok? Tudo bem? Então, com essas palavras introdutórias a gente vai colocar assim a rising intonation nessa palavra introdutória nesse pedacinho da sua frase antes da sua frase e aí quando você terminar o seu pensamento como a non-final intonation sugere você faz uma falling intonation Ok? Espero que vocês não estejam tudo doido Não, mas não tá não, né? A gente também usa essa non-final intonation É até ruim de lembrar o nome, né? Non-final intonation Pra quando a gente vai usar quando você vai fazer uma lista de coisas assim, né? Você vai fazer vai listar coisas em série Aí, então, você vai usar essa non-final intonation E quando você terminar essa sua lista você vai fazer a sua falling intonation Então pra todos os itens da série que você vai enumerar você vai falar assim Ah, eu gosto de manga abacaxi Ah lá, em português é a mesma coisa Você faz nananã pra cima nananã pra cima E a hora que você vai acabar você vai pra baixo Então, eu gosto de abacaxi de manga de goiaba É pra baixo Entendeu? Então pra fazer essas coisas em inglês a gente faz igual em português A gente enumera pra cima as coisas que a gente tá falando e a hora que a gente vai falar a última coisa ela é pra baixo, né? Na nossa frase Então, vamos lá Exemplos I like futebol basquetebol tênis and golf Ó Nananã 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 Pra baixo Aí acabou I left work I came home and I had dinner Então, enumerei a sequência de ações I left work I came home and I had dinner Então I need milk apples eggs and sugar Vamos tentar falar isso de uma maneira mais natural Tipo assim I like futebol basquetebol tênis and golf Pra baixo I left work came home and had dinner Pra baixo No último Enumerando pra cima I need milk apples eggs eggs and sugar E a gente fala assim em português também, gente É tranquilinho isso Beleza? Então Ai Ai Eu bati a mão hoje do tombo do banheiro que eu contei pra vocês Não sei se vocês já estavam aí mas eu contei lá no comecinho que eu caí hoje no banheiro Então bati assim doeu, né? Pra expressar opções Quando você vai falar assim Ou isso ou aquilo A gente também vai usar essa non-final intonation que é a rising intonation pra segurar a atenção da pessoa Te fala assim Você gosta de verde ou de azul? De verde pra cima ou de azul? Essa de verde é a tal da non-final intonation que você segura a atenção da pessoa Tá? Então você pode enumerar duas coisas ou mais do tipo Do you want to eat in or eat out? Do you want to eat in or eat out? Você quer comer aqui ou você quer sair? Ó Quer comer aqui Quer comer aqui ou quer sair? Is your birthday in March or in April? Is your birthday in March or in April? Pra cima uma segurei sua atenção acabei pra baixo Do you speak Mandarin or Cantonese? Do you speak Mandarin or Cantonese? Tudo bem? E se for mais de dois? Vamos supor Do you speak Mandarin English Spanish or Cantonese? Mesma coisa Enquanto você estiver colocando as coisas aí na sua lista vai enumerando e você vai colocando a sua entonação pra cima que é a nossa non-final intonation que é o que te segura aqui né? Pra eu acabar a linha do meu pensamento depois Tudo certo? Ok? Então tá Vamos para o nosso último tipo de entonação que é a tal da wavering intonation A wavering intonation é como uma onda no mar como uma onda no mar Por quê? Wavering Vem de wave e wave é onda mesmo então você vai ter que fazer uma ondulação com a sua voz Como assim? Na verdade essa wavering intonation a gente usa pra exprimir atitudes emoções ou intenções tá? Então assim ela pode ser usada com qualquer coisa com qualquer palavra com qualquer frasezinha que você quiser dar uma intenção diferente você pode fazer isso usando essa wavering intonation Então vamos ver aqui ó alguns exemplos que eu separei pra vocês então lembra que wavering intonation é pra você exprimir atitudes intenções ou emoções tá? Eu vou falar thanks a lot de três maneiras diferentes tá? Usando a nossa wavering intonation que é como uma onda no mar Então vamos lá normal thanks a lot tipo tô agradecendo né? Thanks a lot agora super feliz thanks a lot thanks a lot isso é uma intonação diferente da normal ou então thanks a lot tipo thanks a lot thanks a lot tô super né? thanks a lot ou então thanks a lot what are you doing? how are you doing? lembra do Joey do Friends? how are you doing? né? dá pra fazer um wavering intonation agora no vamos lá a palavra no 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 entendeu? isso é que é wavering intonation você só modula o seu humor a sua intenção e você pode falar com a sua frase qualquer aí qual for ela do jeito que você quiser olha que belezinha aí essa intonação é você que decide né? você decide então wavering intonation é pra você modular aí as suas emoções ou a sua intenção de fala ok? meus queridinhos e minhas queridinhas meus droppers do meu coração tudo bem? então nós vamos ficando por aqui né? os quatro tipos de intonação a rising intonation falling intonation no final intonation e a wavering intonation eu espero que elas ajudem a vocês a melhorar a sua pronúncia em inglês a melhorar o seu sei lá a sua a sua melodia né? da sua fala em inglês pra você soar mais natural possível porque assim eu já disse pra vocês também que o sotaque a gente nunca vai perder né? a gente vai sempre soar como brasileiros que somos isso não é nenhum defeito mas acontece que a gente pode melhorar a nossa pronúncia e soar mais natural menos né? forçado menos com medo se a gente tiver é um estudo assim bem legal de intonação de pronúncia a gente vai se sentir mais confortável e vai conseguir chegar a uma melodia mais próxima daqui a que os americanos eu ensino inglês americano gente por isso que eu sempre falo os americanos tá? é a gente vai conseguir chegar numa melodia mais próxima da que os americanos fazem quando eles falam né? e então eu acho que é isso né? eu espero que eu tenha ajudado vocês aí com essa 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 live aqui sobre as entonações e usem nas suas frases não é bobagem tá? eu falo pros meus alunos falam assim olha gente tem que fazer a entonação certinha mesmo porque senão você realmente vai estar falando uma coisa a sua fala vai ser uma fala muito monótona né? uma coisa assim flat né? uma coisa que não tem altos e baixos e ninguém aguenta ficar escutando uma pessoa falando né? então tem que ter esses altos e baixos mesmo essa modulação toda essa intonation pra cima e pra baixo pra gente conseguir falar inglês melhor e mais bonito né? eu não sei se esse é o objetivo de vocês mas se for eu estou aqui pra ajudá-los beleza? então eu vou ficando por aqui e eu volto na semana que vem pra nossa live de quinta né? sempre as quintas-feiras às 21 horas horário de Brasília 21 horas e 0 segundos tudo bem? então eu vou ficando por aqui um abraço bebe Vamos lá.